Nada é tão ruim assim Você já conhecia o fim Então não diga que não esperava É assim que as coisas são Trate de se acostumar O que começa um dia acaba 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 Você vai pagar pra ver Vai viver Vai explorar Espero que não se arrependa Muita coisa nova eu sei Dá vontade de voltar Mas a vida não te espera Não, 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 não te espera Nada é tão ruim assim Você já conhecia o fim E pra ser sincero Você queria Você sempre quis Você queria Você sempre quis E agora você tem Não, não te espera Não, não te espera